E aí pessoal ligado aqui no canal do DROPLAYS, João Pedro aqui com vocês, e hoje galera eu vou mostrar pra vocês os novos carros da DLC, da nova DLC do GTA V. E aqui comigo galera, eu estou com o meu amigo aqui, Lucas Gamer, manda um salve, pera, pera, deixa eu terminar de falar, manda um salve aí pra galera Lucas. Fala galera, beleza? Estamos hoje aqui com o Zetorno, esse lindo carro, vamos mostrar os detalhes dele e a potência desse bicho. E depois nós vamos fazer um vídeo também galera, falando que esse carro é mais rápido que o Bugatti, ele é o carro mais rápido do jogo. Na real, a Bugatti é mais rápido que ele, aquele metragem dela é maior que ele, só que ele, eles chegam em média de 405 km por hora, a Bugatti já chega mais. Então mais a arrancada dele, vamos mostrar a arrancada dele, vamos mostrar a arrancada dele, a Bugatti não pega, a Bugatti já estava lá atrás já, a arrancada dele, que foda. Só que a final dele, a Bugatti consegue chegar perto dele, então isso é uma vantagem, desvantagem, né, mas... Porque na corrida você não vai ficar 100% linha reta, sempre você vai ter que fazer isso, ó, virar, ó, e continuar. Parece que você fez a prova certinha, hein? É... Então, é isso aí, olha, não, é... Não, eu... Ainda bem que tá blindado. Então, galera, esse foi o carro Pegasi, que escreve-se Pegasi Zetorno, esse é o nome desse carro. É um lindo carro, você pode ver, ó. O carro da nova DLC, que o Lucas deu uma... uma colorida. Não, vamos falar mais dele, pô, vamos até falar mais um pouquinho dele, pô, é um lindo carro. Carro rápido, tem... É um dos melhores carros já, do GTA, não existe outro melhor que ele, mais bonito. Melhor que ele pode ser a Bugatti, mas o mais bonito é ele, cara. Esse carro lembra muito um... um Lamborghini Galhardo. Para de fazer isso aí, velho. Fica meio... nossa, deixa ser meio bom. Ele parece... ele é Lamborghini, vê, ali na frente dele? Não, ele não é, ele é baseado em vários carros. Ah, vários carros juntos, né? Vários carros, ele tem vários detalhes. Você pode ver que esse negócio ali, ó, esses buracos... Chegamos na garagem, galera, e agora vamos pegar os outros carros aí. Fala o nome dos carros, Lucas. É um Massacro, é um carrinho também que saiu. Não é um carro muito bom, mas ele é legal de equipar. Para você achar seu carro, você não precisa comprar no GTA Offline, no online você precisa. Ou você pode fazer glitch. Vamos trazer mais vídeos assim para frente. Sobre glitches. Aqui, ó, você vem no sagrado, chega perto do seu carro, aperta para o lado. Você vai achar, esses aqui são todos os carros grátis. Esse aqui é da DLC, ó. O... vamos achar aqui, ó. O Massacro. Esse aqui também é o novo. E o Zetorno. Esses três. Agora, eu acho que isso aqui é a moto. Vamos pegar o Massacro. Eu não sei onde está a moto. Vamos procurar depois. Mas a moto não importa. O que importa é o carro. Vamos lá na garagem. Vamos lá na... Ele que é o novo carro. Vamos equipar ele. Chegando lá na... Chegando lá no Los Santos Custom, a gente volta. Já chegou. Já chegamos aqui, galera, na... Como é que é o nome do lugar mesmo? Los Santos Custom. Isso. E agora o Lucas vai dar uma tunada no... No carro. A blindagem, como sempre, 100%. Freios também. Corrida. Para-choques. Vamos ver o melhor que temos aqui. Eu acho que esse... Carbono aqui, cara. Acho que ficou melhor. Porque, ó... Carbono ficou melhor. Ficou massa. Ficou massa pra caramba. Decorri... Ah, esse aqui ficou melhor. É engraçado. É, que chope. E mais rebaixado. É, esse aqui melhor. Sempre os mais caros é melhor, né? É, esse aqui o mais caro também é melhor motor. Nível 4, escapamento. Tem que ser aquele ali para-lamas. Opa. É, ficou top. Ah, não gostei não, hein? É, mas tem que colocar. Ô, cara. O preto dele ficou massa, hein? É, ficou massa. Rimou com o negócio ali embaixo. Ó, esse aqui também ficou legal. Então, esse daí. Mas eu acho que, assim... Eu prefiro colocar isso aqui, porque a gente vai escolher uma cor, né? É. A buzina... Vamos colocar qualquer merda aqui? Vamos colocar essa. Lúces. Xenon. Placa. Hum, não importa a pintura. Vamos ver uma massa. Vamos colocar um metálico. E vamos ver um que combina. Ô, o roxo ali, cara. O roxo. Esse roxo. A gente foda, é. Você acha? Vamos... Muito massa, velho. O roxo. Eu acho que tem um outro roxo aqui, cara. Mas eu acho que ele estava no Zetorno. Eu voto no roxo lá, no... Aquele roxo lá. Ó, esse aqui estava no Zetorno. Esse verde lindo é foda pra caramba. É, ótimo. Ficou muito favelado aquele verde ali. Mas vai lá no... Vai ver no roxo. Ó, esse vermelho top pra caramba. Até chegar lá. Tá, beleza. Esse aqui, né? O roxo da minha noite. Beleza, vamos colocar ele aqui. Aí a gente... Vamos ver saias. Eu acho aqui que ficou melhor essa daqui, ó. Não é rápido. Um carbono. Essa lateral de carbono. Spoiler. É muito levantado. Isso fica feio, não fica? Também... Também não curti, não. Vamos colocar esse aqui, ó. Engraçado, né? Que o cara fica parado lá Enquanto o seu carro se conserta sozinho. É, é. Uma geração da mente. Turbo, como sempre. Rodas, tipo de roda. Vamos colocar de luxo. Vamos procurar umas aqui. Coloca aquela de dinheiro lá. Dinheiro, dinheiro. Então é rebaixado. Acho que é rebaixado. Vamos ver aqui. Eu acho que é por aqui. Cifrão. Não, eu acho... Ali, ó. Pra baixo. Já foi. Você achou lá, pô? Achei. O dólar. Aqui é dólar. Beleza, cor da roda. O azul ou o roxo? O fluorescente, será? Não. Não, não combinou com o outro. Eu acho que esse daqui combinou mais. Combinou, combinou aí, ó. O verde ali. Esse daqui? Azul da meia-noite. Azul da meia-noite. Azul da meia-noite? É o meio ali, que é isso. É, ficou mais ou menos, mas tá bom. Apenas os acessórios aqui, ó. Opa! Aí deu sim. Coloca aqui azul. Vamos colocar roxa. Fumaça, janelas, como sempre. Uma bem... Fumei aí, já... E aí? Beleza. Bem estilo. Essa é uma... Uma corrida aí. Vamos ver esse carro. Olha uma moto ali, ó. É, aquela moto ali, é. Legal aquela moto, hein, cara. Seria uma pena se alguém fizesse isso, hein. Esse carro aqui não tem muita potência, mas é um carro bom pra equipar. Vamos ver. É, pronto. Tinha duas motos igual ali. É, bem empurrado. Olha o turbo dela, cara. A pena que... Não corre muito, né, velho? Ah, não. Corre não. Essa aí é o quê? Ah, o outro corre mais, ó. Quase foi perfeito. Mas, então... Eu acho. Esse aqui... Ele parece um carro. Ele tem esse carro, já tinha. Já foi lançado com o GTA. A traseira dele lembra bem, cara. Mas eu não sei onde que ele vai estar esse carro agora pra comparar, mas... Mas lembra bem... Lembra bem ele. Um bom carro. Pô, mano, mas você dirige bem pra caramba, hein, velho. Porra. Que é BR, porra. BR. Vai lá pegar o outro carro agora. Então, galera. E... Garela. Esse aqui é o carro Massacro. É o carro da DLC 9, o segundo carro Massacro. Nossa, velho. Essa aqui é a zoeira. Quer ver eu morrer aqui? Opa. É zoando, zoando. Beleza. Então, é isso aí. Vamos buscar um novo carro que eu não sei o nome. A beiragem total aí. Eu quero se matar, velho. Cara, o cara morreu ali, velho. Nessa parte eu vou pôr no vídeo, você vai ver. Você coloca lá. Erros no final. Você coloca lá no começo, né? Não, não faz. Vai demorar pra eu jogar GTA V assim com esse mesmo, hein? Então, galera. Voltamos aqui e vamos pegar um novo carro. É a mesma coisa. Chegou aqui, pega aqui. Eu acho que esse carro aqui é o novo. Truss. É um nome esquisito. Por que os caras não colocam um nome mais fácil? Como Hatt Salamu? É uma moto nova. Ah, não. Essa aqui é a moto nova. Então... É, vamos fazer na moto. Ah, não, não. Eu coloquei carro. Então vamos fazer carro. Depois eu mostro essa lixa aqui. Eu vou usar ela no outro vídeo lá. É. Deixa essa moto aí. Vamos, vamos. Foca aqui é carro. Eu vou cortar essa parte. É, pode cortar essa parte. Fazer o determinador. Vamos lá. O que tá... Vai ser mais alto. Não fica demorando muito pra equipar. Beleza, galera. Voltamos aqui. Vamos pegar o novo carro. Chegou aqui perto. Ai, cadê, caramba? Apertou pro lado. Eu acho que esse carro aqui, ó. É, esse aí mesmo que é o novo. Foi lançado três carros e uma moto. A moto... Vamos mostrar só o carro hoje. Esse carro é uma SUV. A moto vai ser lançada no próximo vídeo. Com um toque bem diferente também dos vídeos antigos de GTA V pro canal, galera. Vocês vão curtir. Vocês vão gostar bastante. Vai ser bem diferente o vídeo. Continua com a apresentação do carro. Então, esse aqui é um SUV. Ela parece bastante uma handover aqui do jogo. Lembra bastante. Mas vamos ver a bicha. Ela não tem muita potência. Não tem muita precisão, assim, na virada. Você pode ver que você vai dar uma virada brusca. Ela derrapa muito. Só que ela é muito bonita pra vocês voarem aí no GTA Online. Nem equipar ela, cara. Não, vamos equipar ela pros caras verem. Melhor, né? Lembrando que essa DLC é a DLC chamada de ostentação. É. É, ostentação é alta vida. É. É. Height. Height. Life. Height. Life. É. Vida alta por aí. Mas os caras falaram ostentação aqui no Brasil, né? Los Santos Customs. É uma boa DLC, cara. Só que pena que ele trouxe poucos conteúdos. Prindade, como sempre, vamos freio isso aqui, tudo beleza. Motor, como sempre, escapamento... Ah, opa, escapamento é quem dá uma olhada. Duplo. Redondo. Você ficou massa, você ficou da lá. É, original, beleza. Vamos deixar. Capul. Eu acho que o escaborno ficou legal, não. Acho que ficou legal isso aqui, ó. Do meio, beleza. Vamos deixar a buzina. Vou colocar isso aqui, tanto faz. Luzes. Como sempre, placa não importa. Cor principal. Vamos colocar um metálico. E vamos colocar uma cor, assim, chamativa. Seria um vermelho da meia-noite. Azul Galáxia. Vamos ver o que você acha aqui. O laranja, vermelho, vermelho. Vinho, ficou top. Aí ele vai rimar com a cor aí. Parece um carro do GTA IV, cara. Parece bastante, acho que ele foi do GTA IV. É um cromado que eles aqui. Ah, ficou muito feio aí. Eu acho que ele tem muitos detalhes. Ficou um carro muito... Muito... Olha, um branco. Baiano, muito baiano. Um branco, assim, ficou legal. É... Deixa assim, então. É, beleza. Então, teto. É, tem esse negócio pra colocar barco, essas coisas, se você quiser colocar aí. Suspensão. Não coloca muito... Coloca esportiva, ok? Porque você colocar no máximo, ele começa a derrapar muito. Transmissão. 13 mil, tanto faz. Turbo, tanto faz. Tipo de roda. Vamos colocar aqui uma de luxo. Off-road. Vamos colocar uma ostentação aqui. Vamos colocar essa daqui. Beleza. É a cor da roda. A gente coloca um florescente. Então, com muito... Muita... Vamos ter que colocar um vermelho, cara. Um verde lima. Pô, topra. Foi um verde lima aí. Vai ficar tudo nada a ver o carro, mas... É, ficou mais ou menos, ficou mais ou menos. Vamos colocar aqui. Verde e vermelha. Tudo do contra, ó. Ficou feio pra caramba esse cara, não. Mas, pelo menos, vamos ver se ele corre, né? Porque o melhor carro que foi lançado aí foi o Setorno, né? Não tem. Daqui é uma SUV. Vamos ver a potência dela. Pode ver que... É, aqui não vai dar pra mostrar porque tá de noite já, mas pode ver que ela ri com detalhes, ó. Muitos detalhes da hora. Roda, tudo bem detalhado. Os detalhes gráficos foram muito bem trabalhados pela Rockstar. Muito top, cara. Olha lá, dá uma dirigida aí. Vamos dar uma dirigidinha. Vamos testar a batida dela, né? Ó, ela não tem muito virado. Vamos fazer uma virada aqui, ó. Porque vocês não esquecem que o Lucas é barbeiro ao extremo, hein? É. Mas você pode ver que você vai virar a buzina, ó. Tanta força que tem que fazer no controle pra virar. Ó, ó, aqui ela não consegue. Ó, ó, ó. Então, cara, eu acho que ela é... Ela tá boa com a vitrine ali. Olha, o Lucas tá de boa ainda. Ô, viado. Então, ó, pode ver, ó. Vamos tentar fazer uma virada. A gente tem que frear e mesmo assim, a gente tem que parar pra virar, cara. Então, eu acho que ela... Se você for apertar R1, vamos fazer um teste aqui com o R1. Ó, ó, vou tentar fazer aqui uma virada com o R1. Pode ver que ela... Ó, ó, ó. A gente rela na trazida do outro carro, ela vai do outro lado. Eu acho que ela não é um carro muito bom. Ela é um carro pra ostentar no GT Online. E não pra dirigir. É, será que mais pra isso. Você dá uma zoada com seus amigos aí no GT Online. Vamos trazer mais vídeos no GT Online em breve. Bom, galera. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa... Dessa participação do Lucas Gamer. Eu vou deixar o canal dele na descrição do vídeo. É, no meu... Esse aqui vai ser o Pado. O Pado tá no canal dele. No meu, o canal dele vai tá a descrição do meu canal. Não, não. A descrição do can... Pera aí. O canal dele. É. O meu canal vai tá no canal do Lucas. E o canal dele vai tá no meu. Em boleira, cara. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram dessas barbearias aí do Lucas. Deixa aquele joinha. Se inscreva no canal pra não perder nossos envios futuros. E se quiser... Já acabou com o carro, ó lá, ó. O carro já saiu derrapando. Beleza. Bateu. E também, galera, na próxima atualização, nós vamos trazer vídeos também. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e tchau. Falou!